Hoje nós vamos trabalhar com Irens Expert 2.6, vamos colocar num período bem curto, do dia 1 do 9 ao 16 do 9, em M5, Spread 32. Por que um espaço de tempo tão curto? Porque eu quero mostrar que nós estamos com ouro num momento de caixote aqui, que o preço está encurralado em um caixote entre R$ 1.880, mais ou menos, e o R$ 1.960. Então o preço trabalha nessa região e para robôs de preço médio é excelente você trabalhar dentro de caixotes. Porque numa tendência como essa aqui, por exemplo, do R$ 1.790 até o R$ 2.070, dificilmente um robô de preço médio vai aguentar, ok? Então fazer essa análise de mercado atual e não usar por um... Até porque um robô desse tipo você não pode achar que ele vai durar para sempre, tá? Ele vai sobreviver a determinadas janelas. Essa aqui é uma janela que o robô de preço médio consegue fazer o ganho, ficar líquido, entregar percentual. E essa daqui seria uma janela em que o robô provavelmente quebraria. Se você botasse ele uma, duas, três vezes aqui consecutivamente aconteceriam algumas quebras. Então por isso que nós vamos usar um tempo tão curto para ver o que ele conseguiria fazer com esse robô nesse espaço de tempo aí de 15 dias que daria aí uns 10 dias úteis mais ou menos. Vamos só antecipar aqui então os resultados. 48% com um drawdown de 23% nesse período. Isso se deve ao período de caixote, de encaixotagem do preço que eu mencionei anteriormente, tá? Então nós tivemos aí 48% de lucro e 23% de rebaixamento. No modo visual, o que a gente pode observar? Existe um painel. Nesse painel ele é bem informativo aqui em relação a saldo, capital líquido, o take no bairro, take no céu, distância entre ordens, certo? Vou tirar aqui a grade. Então assim, ele não é nada muito diferente do que a gente está acostumado. Ok? Afastou, ele vai insistir numa posição e a retração vai dar o nosso ganho no médio, né? Então aqui ele deu uma esticada bacana, mas nada que superasse aqui o 1953, tá? Aquela região que a gente falou que é importante, 1960, né? Então é isso, ele vai fazer a insistência numa determinada posição, agora ele está caindo, ele está comprando, aqui ele vendendo a favor da tendência e comprando mais pesado contra a tendência, tá? Então é isso que ele faz e fecha no médio aí, tendo aqui as informações de lucro hoje, lucro ontem, lucro na semana, lucro no mês, lucro no ano, tá? Lembrando que a gente está fazendo um teste só em 15 dias aqui e a gente já teve os resultados que eu mostrei ali pra vocês, tá? Então o funcionamento dele não é nada demais, mas eu quero chamar a atenção pra esse vídeo que a gente pode usar períodos em que o preço está encaixotado, botar um robô de preço médio pra fazer grana e depois parar esse robô, tá? Porque não vai dar bom se você deixar um robô desse, que a grande maioria dos robôs faz basicamente isso aqui, mas se você deixar girando direto, ele vai quebrar. Porque a gente sabe que vão ter velas, duas, três velas grandes a favor de um movimento que vai quebrar, independente aí da distância que você bote, tá? Então, assim, é isso. Sobre esse bote, chamar essa atenção pra que não se pense que ah, não, eu vou usar um lote muito pequenininho, beleza, você vai ganhando muito pouco, vai ganhando muito pouco, mas quando vier um movimento grande, ele leva todo o seu capital. Então, mais vale, mais vale você ser inteligente e usar esse tipo de robô em períodos curtos do que você ficar sonhando em colocar lotes muito pequenos, afastamento muito grande pra ganhar muito pouquinho e aí vir o movimento e levar tudo. Então, seja inteligente. É a estratégia que muita gente usa, inclusive na roleta. Não fique exposto o tempo inteiro. Exponha-se num curto período, faz grana, para, aguarda um novo momento pra entrar em que o robô dê condições. Mas é isso, tá bom? Gente, contas novas no XM, o link tá aqui embaixo pra abertura de contas novas e contas adicionais. E também esse robô com o set que a gente tá usando aqui pra mostrar pra vocês, tá bom? Então, abraço e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.